aberto né mas abriu j consegue lá de trás da hs nessa distância glock drop drop que é isso a bala o que é isso caramba é só arca velho opa 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 nossa o falem ele tá se aproximando de glock né tirou a dança da morte que isso que round lindo de assistir mano que da hora foi só hs eu acho que é isso e aí e aí e aí e aí e aí